Fala pessoal! Sabe aquela oportunidade de ver a árvore ainda na semente e começar uma empresa antes de todos? É exatamente isso que está acontecendo no multinível brasileiro, pois a sul-coreana Atomi, empresa que poucos no Brasil conhecem e já é um sucesso global, está chegando. Além do cadastro ser gratuito, não tem pacote inicial, a fase de implantação no Brasil está muito acelerada e tivemos acesso ao cartão de CNPJ da empresa. Parece algo muito simples, mas quando se trata de uma gigante internacional, esse pequeno documento é uma grande vitória, pois muito em breve a Atomi estará fazendo história por aqui. A Atomi possui um plano de negócio inédito e o mais simples do mercado, possuindo apenas duas formas de ganhos. E uma dessas formas de ganhos é simplesmente uma participação de lucro global da empresa, onde todos os graduados, desde o primeiro nível, ganham uma generosa quantia de dinheiro duas vezes ao mês. Isso mesmo, duas vezes ao mês. Já são muitos líderes se posicionando na empresa, porque não querem perder esse grande momento de pré-marketing. E um dos motivos pelos quais a empresa já é um sucesso, está na qualidade absoluta de seus produtos, que além de sucesso no mundo inteiro, possuem também um preço imbatível, altíssima qualidade e preço baixo. Esse é um dos grandes diferenciais da Atomi no mundo inteiro. Para se ter uma base, que não é um exagero do News falar isso, apenas um produto da empresa, o Emorim, chega a faturar quase 1 bilhão de dólares no mundo todo. O produto Atomi Rim tem superado mais de 900 milhões de dólares em vendas totais. E com isso, ganhou o prêmio de produto mais vendido em vendas diretas no mundo, durante 5 anos consecutivos. No futuro, muitos voltarão neste vídeo e irão comentar, realmente, o News não estava exagerando. Estamos falando de uma potência global chegando ao Brasil. Mas, o mais importante do que como fazer esse negócio, é com quem fazer esse negócio. E se existe um líder destaque nessa companhia, é o Rogério Almeida, que possui mais de 25 anos de experiência no multinível, tendo sucesso absoluto pelas empresas onde passou. Já foi premiado diversas vezes e acumulou viagens no mundo inteiro. E tem equipe em toda a América do Sul e em vários outros países. Estamos falando de um empreendedor gabaritado, que viu na Atomi a oportunidade que muitos sonham para a sua vida. O lema desse grande líder é Minha vitória só vale se a sua estiver acontecendo também. Então, para entender mais sobre a Atomi, o link abaixo na descrição do vídeo vai te conectar diretamente com o Rogério Almeida. Essa é a sua chance de começar em uma equipe global na empresa, que é a grande sensação internacional do mercado, e receber um derramamento no mundo inteiro. Em breve, a gente vai voltar para comentar mais sobre a Atomi, sobre o Rogério Almeida, que certamente vai fazer história nessa empresa e outras novidades do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!